Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o João do Blog Estúdio 202 e estamos aqui para mais um vídeo e essa é uma atualização do nosso diário de reforma. E eu vou também aproveitar aqui e tirar algumas dúvidas. Basicamente, hoje a gente vai falar de textura. Como vocês podem ver aqui atrás de mim, eu basicamente já removi quase toda a textura laranja que tinha aqui na parede. E durante esse processo eu fui postando no Instagram e muitas dúvidas surgiram de diversas pessoas fazendo as mais diversas perguntas. Então eu vou esclarecer algumas dúvidas sobre remoção de textura de parede. Bem, aqui foi tudo removido ou está sendo tudo removido através de um processo mecânico. O que é um processo mecânico? Processo mecânico basicamente é quando eu utilizo isso aqui, espátulas para fazer a remoção. Então eu vou por debaixo da textura e eu vou removendo ela, descascando toda a parede. E aí muita gente me perguntou, mas João, você não poderia ter pintado por cima? Sim, uma opção seria pintar por cima e manter a textura, já que essa textura é uma textura de massa. O problema disso é que provavelmente eu não teria uma boa aderência de tinta, ou até mesmo, ao passar duas, três demãos de tinta para cobrir a cor anterior, poderia desgrudar essa textura da parede formando bolhas. E aí eu teria que raspar o lugar, tentar fazer a mesma textura, um remendo de textura, para ter uma boa textura. Então não era uma opção assim, vamos dizer, muito viável. Uma outra pergunta muito comum é, por que você está removendo com espátula, se você pode de repente utilizar um removedor pastoso, no caso um decapante, para facilitar isso? O decapante é uma ótima solução, mas ela tem dois ou três probleminhas aí que seriam meio que inconvenientes. O primeiro dele, a quantidade de produto químico que eu teria que utilizar. Aqui eu tenho uma parede de mais ou menos 30 metros quadrados. Então eu ia precisar aí entre 3 e 5 litros de produto, ou seja, eu gastaria comprando 5 litros de um removedor pastoso, um striptease, um pintof, alguma coisa assim. Então eu teria um gasto aí de aproximadamente de 120 até uns 200 reais, mais estopa, mais thinner para poder fazer isso. E um outro problema, eu teria que tomar um cuidado gigantesco para que de nenhuma forma esse removedor entrasse em contato com o meu piso de madeira. Porque se ele entrar em contato com o piso de madeira, eu vou danificar o piso. E numa área de 30 metros, você andando para um lado e para o outro, há uma grande chance disso acontecer. Principalmente quando você fizer a remoção e aquela casca, aquela pasta, porque na verdade isso vira quase que uma pasta, estiver em contato com o chão. Então é assim, é um risco a mais. É uma solução viável? Sim, é uma solução viável. Serve para a textura? Sim, serve para a textura, a indicação de textura. Um outro problema é que provavelmente eu chegaria até o reboco. Ou seja, essa parte branca que você está vendo, provavelmente eu iria até a parte de trás. Foi um reboco que foi feito com argamassa. Então assim, não é uma solução que para mim, para a minha pessoa, agrade. Eu não acho ela tão viável. Eu prefiro o método mecânico. Mas por quê? Primeiro, eu não tenho custo com produto nenhum. Eu só preciso de duas espátulas. Então um decapante não é a melhor solução nesse caso. Uma outra solução seria passar massa corrida na parede inteira. Ou seja, maciar a parede inteira para que ela ficasse nivelada. Essa solução é a pior de todas. Por que a pior de todas, Joel? Primeiro, a tinta que havia sido pintada nessa parede é uma tinta, provavelmente uma tinta brilhante, que forma uma película praticamente impermeável. Então eu não teria poros de aderência. Então eu já teria que fazer um pré-lichamento antes. E depois, quanto mais camadas de tinta eu vou sobrepondo, ou mais camadas de massa, pior vai ficando. A massa demora muito para secar, então você vai manter uma camada úmida. Aí sim você tem o caso de formar grandes bolhas e acabar tendo que tirar tudo. Além de um outro problema. Como essa textura é totalmente irregular, eu iria gastar muita massa para fazer isso. E com certeza eu teria a parede extremamente ondulada. Por mais que eu faça com cuidado, com atenção, ou que chame um profissional excelente, a parede vai ficar ondulada. Você está sobrepondo camadas, você não tem níveis de referência. Então assim, é a pior das soluções. Ao meu ver é a pior das soluções. É mais uma camada de tinta, eu estou espessando mais a parede, eu estou possibilitando o aparecimento de mais problemas. Então não é a melhor solução. Para mim, ao meu ver, a melhor solução sempre é uma remoção mecânica. Caso a remoção mecânica não seja possível, esteja muito difícil de retirar com a espátula, aí a gente parte para uma remoção química. A gente vai utilizar um decapante para dar uma amolecida, para dar uma soltada nisso. Em último caso, em último, em último, em último, eu pensaria em maciar a parede toda com massa corrida novamente. É assim, é o último caso que eu penso. Então assim, eu vejo muitas vantagens na remoção mecânica. Dá trabalho, sim, eu sei que dá trabalho, mas eu particularmente prefiro muito mais esse método de remoção. Então fica a dica, textura em parede tem que ser muito bem pensada, muito bem planejada. Beleza pessoal? Então basicamente é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse vídeo é assim mais elucidativo para tirar várias dúvidas que surgem em torno de texturas e pinturas de parede. Então espero que vocês tenham gostado. Tem alguma dúvida? Deixe seu comentário aqui embaixo que eu vou ter o enorme prazer de te ajudar. Então é isso. Se você não está inscrito aqui no canal, não se esqueça de se inscrever, não se esqueça de deixar aquele joinha bacana para a gente. Nos vemos no próximo vídeo e até mais.